Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elaine, eu sou professora de História e hoje eu vou dar uma aula para vocês. Eu vou fazer uma introdução à História, que é um conteúdo do primeiro ano do Ensino Médio. Eu estou aqui na minha sala, minha sala de História, aqui no IADC e nós vamos utilizar esse material de idade, que é o material da Casa Publicadora Brasileira. E os autores, os historiadores que escrevem esse material é o Edson Xavier e o Mirajaba Prestes. Então, esse material é um material muito bom e eu vou utilizar ele para fazer essa introdução à História para os meus alunos no primeiro ano. Aqui no quadro, eu coloquei algumas, a linha do tempo da História. Aqui nós temos os cinco períodos da História e o foco desses primeiros dois módulos da apostila, vem falando sobre a pré-história e por que é importante estudar a História. E aqui no meu quadro, a gente tem as cinco fases da História. Nós temos a História, ela é dividida em cinco períodos. Primeiro vem o período da pré-história, depois a História Antiga, História Medieval, Moderna e Contemporânea. Então, são esses cinco períodos. Os primeiros anos, normalmente, a gente faz uma revisão do que foi visto lá no sexto ano. E aqui, nós vamos revisar um pouquinho sobre a pré-história. Olha essa lua interessante. A pré-história, ela é dividida em três fases. Primeiro, a gente tem o período do Paleolítico. Paleolítico. Depois, a gente tem o Neolítico. Neolítico. E a Idade dos Metais. Idade dos Metais. Então, são essas três fases. Nós temos, no Paleolítico, nós temos algumas transformações e nós temos também um período voltado para aquilo que o homem fazia. O homem era nômade no Paleolítico. Então, você pode colocar aqui, o homem era nômade. Ele era, ele vivia da caça e da coleta. Caça e coleta. E ele era, e as suas armas, como ele caçava e coletava, as suas armas não eram bem definidas, não eram bem, não tinha, não eram bem qualificadas, vamos dizer assim. E já no Neolítico, o homem, gente, ele já é sedentário. Ele tem um lugar fixo para morar, ele era sedentário. Ele tem um local fixo para morar. Se ele tem um local fixo, ele não vai ficar procurando o que comer em outras regiões. Ele vai começar a praticar agricultura. Então, no período Neolítico, dentro da história, a gente tem um homem sedentário. Uma mulher também, né? Ele tem um lugar fixo para morar. Já, por ser sedentário, ele praticava agricultura. Agricultura. E a sua, o seu armamento, o seu modo de produção já era mais específico e também havia uma melhora nas armas utilizadas por esse homem. Então, ele é sedentário, praticava agricultura por ser sedentário. E aqui, na Idade dos Metais, a gente tem uma outra fase dentro da pré-história que a gente destaca o aprimoramento dos instrumentos que o homem utilizava, né? Na Idade dos Metais. Tem uma visão interessante aqui, como eu já mostrei para vocês. Todas essas fases da história, elas funcionam para melhor aprendizado de cada um. Aqui atrás, eu vou mostrar para vocês, aqui atrás eu tenho uma cronologia muito interessante. Olha só aqui. Aí, enquanto isso, vocês veem um pouquinho da minha sala. Aqui atrás, eu tenho uma cronologia. E dentro da cronologia, é mostrado alguns pontos específicos do homem dentro dessa pré-história. Olha só o que eu acabei de falar. Olha só. A pré-história ali, pesquisa do passado dos seres humanos antes da invenção da escrita. Vocês estão vendo? Então, nós temos paleolítico, neolítico, Idade dos Metais. Dentro da Idade dos Metais, eu tenho uma agricultura intensiva, o escambo, formação das primeiras cidades. E aqui, no neolítico, a gente tem agricultura, pastoreio, sedentarização, cerâmica, tecidos. E ali, no paleolítico, caça e coleta, o nomandismo e o domínio do fogo e também as bem conhecidas pinturas rupestres. Esse é o período da pré-história. E durante o ano, meninos do primeiro ano do ensino médio, nós vamos estudar todas essas fases. Nós vamos chegar no primeiro ano até a Idade Média. Dentro aqui da Idade Média, a gente tem os povos antigos. Esses povos antigos, dentro dos povos antigos, a gente tem a Mesopotâmia, a gente tem o Egito, a gente tem várias outras civilizações. E aí, nós vamos estudar até as grandes navegações no primeiro ano. Beleza? Então, assim, na história antiga, nós vamos ver as principais civilizações. E depois, a gente vai estudar um pouquinho sobre o feudo e tantas outras coisas. Tá bom? Então, é isso. A pré-história, claro, que de forma bem resumida, seria isso. O surgimento do homem, como esse homem se posicionava ali naquele mundo conhecido. Tá bom? Valeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.